E tem pé na estrada na Band, é... Nesse domingo vocês vão ver com a gente Logística eficiente reduz o tempo de espera do caminhão É isso que a gente vai ver hoje Esse camarada aqui, prefeito Capela do Alto Alegre Bahia O Ney, como é conhecido? O Ney do Banco Ele virou prefeito por 4 anos Convite feito 10h30 da manhã aqui na Band E nós vamos botar o pé na estrada juntos Vamos fazer astros? Bora! Abertura